Ah, todo mundo pelado. Pelado, pelado, nunca, mano, não vou soar. Ah, aqui ó, essa daqui, tem uma fase pra cá, ó. Aqui. Aqui são aquelas que você entra em outro local. Aqui são aquelas que você entra em outro local. Aqui são aquelas que você entra em outro local. Aqui são aquelas que você entra em outro local. Musiquinha é boa A gente percebeu Não, não, não Cada mundo tem tipo uma saída secreta Ou uma entrada Depende do Quanto é a referência Porra, eu tô muito a caráter Vamos, vamos, barulhos Eu sou o capitão verde Tava falando pro arroz e pão sujo Eu sou Mas isso é só tomar banho Mas isso é só tomar banho Com prazer Eu vou marcar férias Eu não tinha Sapo, cara É tipo um passarinho Aqui, 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 aqui Pô eu Pô eu Não, que isso, que isso, que isso Solta, 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 solta Você As duas bolinhas eu consegui pegar Tô maluco Rodrigo, você tem uma função É porque as duas, quando vocês estão pra baixo Na parte de baixo do navio A câmera segue vocês A gente tem uma vez Rodrigo, você tem uma função A minha é atrapalhar a tua É fazer o trem render Ali, e aquela? Que salto Sapo Sapo de caralho É um pássaro, o preto Ah, é sapo Sapo capeta E a física Cadê? Como é que eu tô pulando ali? Tô ficando no mesmo lugar no barco? Viu, cara Ih, cara, tô querendo virar O trabalho tava sendo feito, né? O trabalho tava sendo feito, né? Isso Pariu mesmo Ricardo, esse arropelho de abelha não favorece Eu acho que eu sei inimigo Ah, tá Achei que você ia falar que me achava gordo Eu acho que ia dar tudo aqui Eu já tô ouvindo, caralho Caralho, pra mim deu uma Um roubeczinho Macaco já adoro Caralho 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 Eu achei essa cabeça aí daquele bicho do Pheasant Street Cabeça você tá falando a gente ganhou aí no ah não vi Ah né a gente mexeu no César Street Nunca vi que tá um pode ser César Street, pode ser Vila Sesmo, pode ser César É tipo Muppets, não é? É tipo Muppets Só que da sua idade Que isso, que isso Não, mas ainda tem pô, não tem Vila Sesmo? Não faço ideia Se não me engano tem ainda Não sei também Tem versão nova Renovada Não duvido que tenha Muppets tem, não tem? Teve, teve um filme É, teve um filme não muito tempo atrás É, se não me engano tem um um parque da Vila Sesmo, não tem? Ai, muita informação Teve uma época que a galera ficou puta porque lá a galera tava sendo preconceituosa, racista, essas coisas Ai, que foda Deixa eu achar uma que me valoriza, essa daqui me valoriza Eu vou de gatinho, gente De gato? Não é um gato? Não sei, pra mim não tinha parecido que você tinha Ah, tá Vou ver aqui na live Pareceu que não deu mesmo Parece uma, uma pelúcia de um gato e você é o que preenche a pelúcia Eu sou um gato, deixa eu ver aqui Meu gatinho pequenino queria voar Voar? Que isso, ele queria ser um Voar Nossa, eu vou nem falar nada Prevejo tantas mortes nessa fase Ah, se quiser a gente ficar parado Que isso? Ah, esse voa Chute? Ah, não mentira Que ativa também Ah, então dava pra ter destruído aquela hora Esteve estado meio esquisito ultimamente Mas não deve ser nada sério Eu falei alguma coisa estranha ou desagradável Se falei, perdoe De vergonha Isso nunca 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 me aconteceu antes Toda fase tinha que ter atiradores E aí Tchau 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 E aí seu boneco apareceu lá em cima. O meu? Aham, é. Não o meu. Espera, não quebra tudo, tem que ter um caminho. Caralho, ela tá contra a gente? Parece que ela tá dando bug. Não dando bug, nada. Parece que ela é mostrando a realidade. Qual foi o bugado. Caralho. Acho que entendi o que está acontecendo. Alguém infectou meus sistemas com um vírus. Só preciso baixar a versão mais nova do antivírus para ficar novinha em folha. É o que eu espero. Ah, pega nóis. Ué, é só o meu o que? Que boa. Tem que bater. Fica aí em cima. Ah, quando faz triângulo funciona também. Já pegou tudo, né? Caralho, isso. Acabou já. Que isso? Encaixa pra quebrar aqui. Encaixa? Não, o meu parou. Caralho, brabo, eu já vi isso aí não. Caixinha rosa. Caralho. Caralho, dá pra segurar o Kamehameha. Da. Que jovem! Caralho! AAAA! Luta com o safari? Lo agir��! Eita, cara é que também é que também a gente ficou pegando o segurar o tiro não tem como super nada como caos O que é que faz? O que é o Marvel Snap, bicho? É, tá lá, tô fazendo as diárias, tá naquela ida e volta, tá ligado? O que é que faz? 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 A caixa cai em cima demais. Não dá brincadeira aqui também não. Aqui tem uma parte em cima. O preto pegou o plug. E depois o negócio. O que tá faltando é só o cubo. Lê, tinha um lugar que eu achei que talvez tivesse um caminho pra baixo. Mas é mais pra frente. Não, eu acho que por aí até. Que tinha essa estradinha meio amarela. Não, acho que é... É mais pra frente mas também é uma estradinha amarela. Mas o cubo é o que? Na real que eu não sei como é que é o... É um cubo. Ah, cubo mágico. Eu até achei que estaria aqui em baixo. Pra jogar mais sensato. Ah, achei. Onde? Vem pra casa vocês dois. Caralho. Ah, tá. Boa. Que cubinho filha da puta né. Que cubinho. Que cubinho. Que cubinho. Só o bibinho né. Só o bibinho. Grande binho. O meu primo também tá parado. Cinquenta e... Três. Ele sobe 54, 55 e volta 53. Galáxias é foda. Todo mundo cal... caltera. Ah, Galáxias. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Você quer comprar o bagulho? É, comprar o nicho que eu peguei do outro lado. É, era só o Rodrigo ter apertado o bagulho lá na verdade. É, era. Ele quer comprar o Cosmic? Eu vou comprar o Mecha. Só tem dois né. Ele quer comprar o Cosmic? Você tá aí de misca... Me esculpa, é o KK. Ele é chapéuzinho. Se alguém colocar o lobo já sabe o que que é né. Que delicião. Eu só quero estar com você. Eu só quero estar com você.